Fala galera, esse gama aqui tá falando mais uma vez Tô mostrando o vídeo pra vocês agora galera Que eu vou fazer a parte 2 dos 5 coisas que seu pai faria no Minecraft Como eu já gravei em alguns vídeos, eu fiz a parte 1 Mas vou fazer a parte 2 aqui na Vila dos Ordenhões Que eu preparei essa minha nova casa, olha só Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo 5 coisas que seu pai faria no Minecraft parte 2 1. Mandar você ir comprar o pão Vai, 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 vai Filho! Que foi pai? Vai lá comprar pão Cadê o dinheiro? Vai lá, pega Comprar 5 reais de pão, tá? Meu filho quer um suquinho, é? Sim Tá? 2 reais o soco, lá no seu Zé Tá? Fazendo um bagulho, deixa o aqui Hum Ai? Ai? Oi seu Zé Oi Você Vou dar 5 reais de pão Você Vez 5 reais de pão Pega ai Pera ai, não to Vou dar 5 reais de pão Pronto, seu Zé Daqui é seu dinheiro Quanto é o suco Hidrogex Daqui Tchau Tchau Ó o gatinho fofinho Ó o gatinho fofinho Ó o pai, tá aqui seu pão Tá bom Tome seu suquinho Vou assistir TV Botar os Simpsons 2 Mandar você Comprar roupas Ai ai Vá seus noicinhos Só mais um pouco Ah, você tá Vem Filho Oi Vai comprar roupa Tá bom Roba de neta erita É 5 reais Meu filho é caro de diamante Sim Tá Oh Machuquei O que foi Meu filho Você machucou? Ai Calma Nossa Maurício Oi Oi Que bom que você veio Calda Eu sou o Maurício Oxi Oxi Oi Oi Desculpa Eu saí Você tava atendendo? Tava Meu pai Que é uma roupa De neta erita Pode pegar Pegar de diamante Quanto é de diamante? 5 reais Neta erita Também Os dois Tão 5 reais Tá Tchau Tchau Tá aí o dinheiro Pronto Já cheguei Vai tá aqui Sua roupa Me dá aí Meu filho Ai Como o senhor Vai dormir Eu vou dar uma ideia Pro seu senhor Aqui está Sua roupa De neta erita Pode entrar Meu filho Aqui tá tua roupa E olha a minha Muito bom Meu filho Guarde pra amanhã Você trabalhar Como amanhã É quinta-feira É o jeito Três Mandar você Acordar cedo Pra Pra colher Pra colher Semente Meu filho Filho Acorde Acorde Mas pai Eu tô com sono Vai Calma Calma Mas antes disso Filho Como você acorda cedo Com você Escovador De tomou banho Colhe lá Semente Lá pra mim Ok Tá colhendo Ainda Oi Que bom Que bom Que você Vem Ah Vai Está Semente Não Leão Fogo Ali E Mandou Dei só Sem Mera E E E E E E E E E Notícia Notícia De Última Uma Luís O Guilherme Estão Fazendo E Larenza Depois Bora Jogar Minecraft Que a gente Vai Fazer Uma Casa Eu Não Tem Descluiu Não Ai Caramba Ah Tá E Gente Eu Decidi Jogar Com Meu Irmão Mas Se ele Jogar Eu Jogo Com Vocês Beleza E 20 Aqui Calma 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 Porco Calma Porco Calma Guardo A senhora Deixa eu Falar Para o Aldeão E Aldeão Eu Posso Guardar Aquela senhora Aquela Samente Baderraba Lá 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 No Balde Pode De cima Filha Já Agordei Tá Ufa Ufa Pai Tá Aqui Muito Obrigada Filha Pode Brincar 4 Você Pediu Para Brincar Com Seu Amigo Senhor Warner E Ele Te Mandar Para Entrar Enquanto Está Chovendo E Quando Estiver Chovendo Ele Mandar Você Entrar Vai Posso Brincar Com Meu Amigo Pode De cima Filha Mas Quando Estiver Chovendo Entra Tá Ai Filha Filha Estou Bem Aqui O que foi Papai deixou Eu brincar Que bom Que armadura linda, tenta tocar a cistina Ufa, até por pouco Isso, tá chovendo Bora entrar, bora, tchau, até mais Ah, socorro Vem, filho Ufa, cheguei molhado Escanse um pouco, filho 5. Você pediu pra brincar Lá no garapé da vila E ele não deixar Porque tá chovendo Ai, ai E pai, posso brincar lá no garapé da vila? Ou ainda a chuva passar, eu te deixo Mas só um pouquinho, só hoje Não, você vai ficar gripado, meu filho Você não pode brincar na chuva, não Você vai se gripar Tem certeza? Tenho Você vai se gripar Mas como é que eu vou gripar? Eu vou ficar sem remédio? Não, eu vou te curar Se você brincar Tá bom, então eu vou lá assistir TV Assista lá um pouco Então galera Se vocês gostaram do meu vídeo Deixa o like E se inscreva no canal Para lançar mais 5 coisas Que seu pai faria no Minecraft Eu também vou lançar do meu irmão Eu vou ser o pai E ele vai ser um filho Que ele vai Eu vou fazer Eu vou fazer no meu canal Mas Eu decidi Eu vou fazer 5 coisas Que seu pai Faria no Minecraft Parte 3 Que é uma estreia, viu? Mas Só a parte 2 e pronto Mas Tem 5 maneiras de trollar Seu amigo no Minecraft Parte 4 Que vai ter Novas estreias Por aí Valeu gente E tchau Obrigado Obrigado